Gente, eu tô passada que o bofe deu em cima de mim hoje. Me pediu meu telefone e tudo. Ó, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Apesar das minhas questões ainda mal resolvidas, o bofe era lindo. Mas ele era tão alto que eu tive que olhar pra cima. Eu tenho 1,80m, eu sou bem alta. Eu tive que olhar pra cima. Eu não resisti, perguntei, moço, quanto você mede? Sabe quanto? 2,10m. Um armário desse tamanho, um preto lindo, gostoso, maravilhoso, pronto, falei. Voltei. Aí, ele pegou e falou assim, nossa, você é muito gato e tal, me dá o seu telefone. Ó, enquanto ele falava, me dá o seu telefone, isso não durou mais que 10 segundos pra ele concluir essa frase. 5 segundos ele falou isso. Mas acredite, em 5 segundos, macaca velha é babado, né, gente? Em 5 segundos passou um filme pela minha cabeça. Como é bom ter experiência. Eu já imaginei toda a cena. 2,10m, já pensou esse homem na minha cama, os pés pra fora? Ou vou ter que mandar fazer uma cama gigante pra ele dormir? E se ele resolve, na hora de dormir de conchinha, porque eu vou ficar uma formiga perto dele, ainda magrinha, jogar as pernas em cima de mim? E aquele braço gigante? Meu pai amado. A gente só pensa no lado bom da coisa quando a gente se empolga. Mas a mulher experiente já pensa lá na frente. E eu fui tão longe que eu já pensei no velório dele. Já pensou um caixão de 2,10m? Será que tem, gente? Eu nem sei que... Será que tem que mandar fazer? Tem pronto o caixão de 2,10m? Quanto custa esse caixão? Ele tem plano funerário? Quem vai ter que pagar? Eu? Quanto será que custa, gente? Eu não tenho nem ideia. Olha, eu já tô pensando lá na frente. Isso tudo em 5 segundos. Passou um filme pela minha cabeça. Porque a gente fica imaginando a cena, né? Pensando nisso, eu cheguei a uma conclusão. Tô fora. Eu já decidi por isso mesmo. Porque se o BOF não tem nenhum plano funerário, e você casa com o BOF desse de 2,10m, quem é que vai enterrar o BOF depois? É você, gata. É isso mesmo que vocês estão pensando. Vou ligar na funerária. Oxe, quero saber quanto custa. Funerária? Oi, quem fala? Wagner. Wagner, meu nome é Renata. Tudo bem? Wagner, o meu marido tá em fase terminal e ele tem 2,10m de altura. Me responde uma coisa. Tem caixão desse tamanho? É 2,20. É 2,20? Nossa, é muito grande, né? É. Quanto custa? Ele tá onde? Fernando. Em Santo André. Você tá onde? Em Santo André mesmo. Sim, eu falei. Nós somos funerárias particulares. Tá. Entendi. Vocês estão aonde? Nós somos aqui em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba? É, nessa região. E a gente só faz é translado, já acho. Tá, entendi. Mas vocês têm essa condição de me passar, assim, pelo menos o valor do caixão? É de 30 mil reais. 30 mil reais? Eu tenho... A gente não pode deixar o município de Santo André. Ele é muito especializado. Ele não pode. Ai, Wagner, eu tô tão preocupada. Aí você tem que trabalhar direto com a filerária municipal de Santo André. Tá, eu vou fazer isso, então. Então, Wagner, você sabe que eu vou ficar sozinha e eu tenho uma dependência emocional. Você tá solteiro? Poxa, eu tô no local de trabalho. A gente não pode falar agora, então, né? Não. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Obrigada, viu? Vocês viram aí, né, gente? Tadinho. Quase. Ele foi... Não, eu tô trabalhando. Um caixão não é barato. De 10 mil até 32 mil reais é muita coisa. Quando você conhecer um mofe de 2 metros e 10, a primeira pergunta que você tem que fazer é... Oi, querido, vem cá. Você vai mandar fazer uma cama maior? Ou você vai dormir em cama separada? Você tem um plano funerário? Ou eu vou ter que pagar o caixão? Já pensa nisso, tá? Dito isso, foi só pra contar pra vocês uma experiência legal que eu tive hoje, porque quando a gente tá na situação que eu tô recém-separada e nem tirei minha aliança do dedo ainda, porque no meu coração isso não tá resolvido, parece que a gente tá sendo desprezada, embora não seja exatamente isso. Mas é assim que a gente se sente. A gente fica achando que ninguém mais ama a gente, que a gente não tá mais atraente, a autoestima vai lá no pé e nada disso. Olha aí, olha o Deus grego que veio dar em cima de mim hoje e ainda pediu meu telefone. E eu falei, claro que eu não dei, né, gente? Não é assim que funciona a coisa. Eu falei pra ele, querido, ó, não, você tá vendo essa aliança? Então. Ele falou, ah, você é casado? Eu falei, é uma longa história. Mas sim, eu tô ainda com o coração comprometido. Então, não vai rolar. Você me desculpa, não leva a mão. E ele super gente fina, super educado, não foi um assédio. Gente, não foi nada disso. Ele foi um gentleman. E o menino era demais de lindo. Quer que eu te apresente? Você vai adorar! Ah, 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 ah.